Fala galera Vazcaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal Passando aqui nessa noite de terça-feira pra tentar trocar uma ideia com você Se ainda der tempo, né? Acho que vai dar pra gravar e colocar o vídeo no canal Antes de pedir aquela força, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal Que é importante pra ele ser indicado no YouTube Falar da minha parceira, o Xbet é patrocinador do canal Vazcaína Cerrado Amanhã tem as eliminatórias lá pra Euro 2024 Israel pega Suíça, é a tal da data FIFA, estão pagando R$ 6,50 na vitória de Israel R$ 4,45 no empate, R$ 1,51 na vitória da Suíça É jogo pra gols, viu? Mais de um gol na partida, mais de dois gols O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou Vai abrir a janelinha, coloca o código promocional do Cerrado Primeiro depósito, ou pico se fizer, no valor de até R$ 1.200 Tem gente que acha que é pra fazer um depósito desse valor Não, você pode fazer um depósito de 50 conto E aí eles vão dobrar em bônus pra você usar no site, na plataforma O Xbet é parceiro do canal Vazcaína Cerrado em 2023 Tem algumas notícias com relação ao futebol O Vasco, cheio de notícias do Vasco, ainda trouxe hoje mais cedo Que são os desfalques e os jogadores que voltam do departamento médico Vou começar com uma sobre a denúncia da Procuradoria do STJD Ao que aconteceu lá na partida entre Curitiba e Cruzeiro A Procuradoria do STJD pediu a punição Que seria o Cruzeiro e o Curitiba jogarem o resto do campeonato É um pedido liminar, na verdade, que ainda vai ter o julgamento E aí passa pelo juiz lá do STJD E ele vai só dar o ok pra poder interditar Não é interditar a Vila Capanema, que é onde eles jogaram Estádio do Paraná Olha o perigo de você emprestar o estádio E aí aconteceu o que aconteceu lá no caso do Botafogo e Grêmio Os caras vão e invadem o gramado, arrumam uma confusão Quebra-quebra e aí o estádio é interditado O Paraná é que vai... Apesar que o Paraná acho que não está tendo nem divisão pra jogar Mas é isso, a Vila Capanema deve ser interditada E a Procuradoria pede jogos do Cruzeiro com portões fechados Cruzeiro e Curitiba Então o jogo entre Vasco e Cruzeiro deve acontecer de fato no dia 22 Com os portões fechados Não sei se pra o Cruzeiro isso é legal ou é ruim Porque tem a pressão, dizem que a pressão da torcida Quando o time está nessa draga também atrapalha Eu acho que jogar com a torcida é sempre favorável para o time da casa Sempre que a torcida vai empurrar para que as coisas aconteçam Se não acontecer, aí no final rola os protestos Então está aí o pedido da Procuradoria ao STJD E o Cruzeiro deve jogar com portões fechados Saiu o árbitro para a partida desse jogo Vasco e Cruzeiro É o seu voado, né? Leandro Pedro Voado, lá do Rio Grande do Sul Não adianta Qualquer árbitro que escolher a gente vai xingar Vai dizer que já prejudicou o Vasco Não tem Então não tem um árbitro que a CBF vai escalar E a gente vai dizer Opa, esse aí é legal É torcer para o Vasco superar essa adversidade também Além do campo e bola Também a questão da arbitragem Agora falando em superar adversidades Eu vou trazer aqui a sequência de jogos que o Vasco tem Antes só uma informação que eu tinha até amontado aqui Que eu ia falar da sequência dos jogos do Vasco E o jejum que ele tem que quebrar Mas só para trazer aqui que o Pedrinho, presidente eleito do Vasco Esteve hoje reunido com o governador do Rio de Janeiro O Cláudio Castro O encontro foi para já começar as tratativas Ou conversar sobre a reforma de São Januário E a gestão do Maracanã Segundo o Globo É uma intenção aí da gestão do Pedrinho De abrir diálogo com o Poder Público Eu anotei aqui para não esquecer e já ia esquecendo Então está aí o encontro do Pedrinho Com o governador Mulango lá Que a gente sabe aí A sacanagem que estão fazendo com relação ao Maracanã Vamos ver, o Pedrinho agora o vice dele é o tal de Salomão Que tem influência nos tribunais Vamos ver se essa influência vai ser usada no caso do Maracanã E para finalizar, só os jogos que o Vasco tem São só tabu, cara Eu vou trazer aqui para você, são cinco jogos Todos os cinco o Vasco vai ter que quebrar Esse jejum, por exemplo O Vasco encara no Mineirão o Cruzeiro O Vasco não vence o Cruzeiro no Mineirão há seis anos A última vez que o Vasco venceu o Cruzeiro no Mineirão Foi em 2017 com um gol do Paulinho Do Paulão, o zagueiro Paulão ganhou de um a zero O segundo jejum, aí o Vasco vai pegar O Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada O Vasco nunca venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada Depois que o estádio foi reformado para a Copa do Mundo Desde 2014 São oito anos Quatro, são oito anos Oito anos e quatro jogos São quatro vitórias e quatro empates Então o Vasco nunca venceu o Atlético Paranaense Jogando na Arena da Baixada O terceiro jejum é contra o Corinthians E para mim esse é o mais bizarro E mostra o tamanho do prejuízo O tamanho que virou o Vasco O apequenamento, a mediocridade que virou o Vasco O Vasco não vence o Corinthians há exatos 13 anos Mas assim, não vence em lugar nenhum Treze anos que o Vasco não vence o Corinthians A última vez que o Vasco venceu o Corinthians Foi em 2010, 2x0 São 20 jogos, 12 vitórias do Corinthians Oito empates Cara, isso é surreal Isso é bizarro Você ter uma freguesia dessa com o time do Corinthians Então tá aí, esse jogo vai ser em São Januário A quarta é a Arena do Grêmio O Vasco pega o Grêmio lá no Sul O Vasco que venceu o Grêmio por 1x0 Vai encarar os gaúchos jogando na Arena do Grêmio Desde que fizeram a Arena do Grêmio em 2012 O Vasco nunca venceu o Grêmio jogando lá São sete jogos e não teve empate não Sete vitórias do Grêmio Olha só o retrospecto dos times que o Vasco tem que encarar Se a gente não tivesse vencido o América Mineiro Não tivesse engatado essa sequência Por isso que quando eu entrei em desespero lá no jogo antes do Curitiba Eu gravei um vídeo de desabafo falando que pra mim o Vasco já estava na segunda divisão Veja bem, as últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro Nenhum desses times que estão lá embaixo venceu Só o Santos, não O Santos venceu uma contra o Goiás E era confronto direto E o Vasco venceu três seguidas E mesmo assim, olha só o tamanho da pemba que era pra o Vasco Nessa reta final O Vasco foi a 40 graças a essas três vitórias E não só as três vitórias Mas os outros times que não venceram nessas duas últimas rodadas Isso ajudou demais o Vasco Foi um milagre o que aconteceu Porque a gente saiu de uma possibilidade de 80% de cair E voltou pra ter uma possibilidade de 10% a 13% de cair Então eu parei na arena do Grêmio, sete jogos, sete vitórias E pra finalizar, o Bragantino, desde que virou energético Em 2019, abril de 2019 O Vasco nunca venceu o Red Bull Bragantino Mas aí também, se você for ver o retrospecto, são três jogos Uma vitória do Red Bull e dois empates Então tá aí os cinco jogos que o Vasco tem São cinco jejuns pra serem quebrados O Vasco tem 40 pontos Precisa de mais seis pra se garantir na elite Talvez ele acaba se garantindo com 45 Se vencer o Cruzeiro Que eu acho que é o jogo É o confronto mais Mais importante Se vencer o Cruzeiro lá em Minas Gerais Eu acho que o Vasco não cai pra segunda divisão Você mantém uma distância pra o Cruzeiro E o Goiás, que tem 35 pontos Ah, vamos aguardar pra ver Como é que vai ser essa sequência Que só vai vir agora Depois dessa bendita data FIFA Curte o vídeo Se inscreve no canal Deixe seu comentário Desejar uma noite abençoada Grande abraço Fique com Deus Saudações Vascaipas